O cliente vai se envolvendo com a terapia, ó, anotem aí, anotem, anotem. Você precisa envolver o seu cliente na terapia. Como assim, Roberto? Você tem que envolver. Que jeito? Você precisa aprender a conversar, aprender a dialogar, sabe? Envolva o seu cliente, traz ele para a terapia. Porque o resultado da terapia é aquilo que eu comento. 50% do resultado da terapia está na minha mão. Está na minha mão. Eu posso fazer 50%. Os outros 50% do resultado da terapia está na mão do cliente. Está na mão dele. Mas como que eu vou acionar? Como que eu vou manipular o 50% dele? Aí eu preciso ter habilidade, sabe? Então é essa habilidade que eu procuro ensinar para vocês. Você criar habilidade, criar mecanismos de você envolver o seu cliente e aí ele vem com você. Aí o meu 50% com 50% dele vira 100%. E aí tudo que é possível, tá? Aspas. Aí tudo que é possível a gente consegue. Se o possível é aliviador em 100%, o 100% vai acontecer. Se o possível é aliviador em 80%, os 80% vai acontecer. Nossa, mas que matemática é essa, Roberto? É uma matemática de probabilidade, né? Uma pessoa que tem uma fratura, algo, ou pessoa já de uma idade, de certa forma, mais avançada, o que a gente pode conseguir é uma melhora máxima de 80% daquele nível de dor insuportável. Sabe? Um nível de dor insuportável. e a gente faz a terapia e a melhora, o platô da melhora é 80%. Não consegue chegar no 100%. Por quê? Porque não vai voltar a ser criança de novo. Não vai voltar nos seus 20, 30 anos de idade. É normal. Tem um desgaste físico. Entendeu? Então tem o platô. Tem o platô. Entendam isso também. Já numa faixa etária, né? Uns 40, 50, um pouquinho menos, um pouquinho mais, dá pra chegar no 100%. Algumas coisas não é possível chegar. Por uma questão da natureza.